Parabéns pra você Essa data querida Minha felicidade No plano de vida Jesus Canta aí Canta aí E aí quantas? Como é que tá aí? 3.9 3.9 3.9 3.9 Ainda não Ano que vem Ano que vem 3.9 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi muito bom! Foi muito caldo! Agora está complicado! Deixa eu perguntar quem quisesse! Escolher! Hoje era dia de escolhida! Agora pode falar, Leandrão! Não! Leandrão, só tem que falar que há 39 anos atrás nessas horas a vida estava um pouco de suco! Mas hoje é só vitória! Eu estava sofrendo neste momento Não é 40, não? Não, não! É... No ano de 80 Mas quando eu olhava o rostinho do meu neném e Juna no meu cantinho eu nem passava todas as dores e tão lindo que era e com o rostinho bonito Hoje está chato! É o mais do nariz desse neném! Infelizmente me deu esse nariz, né? Eu acho! Esse é... O meu narizinho? O meu narizinho? O meu narizinho? Uhum! Ah, que 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 que? Eu vou fazer a maior plástica Eu vou fazer a maior plástica Olha o piloto meu E que isso? Não, não! É com a coisa aí, gente! Ele foi os pais da minha mãe Não, o cara vai estar Tá, tá na verdade É o que? Fala aqui, ó! Fala pra fazer assim mesmo! Fala pra fazer assim mesmo! Fala pra fazer assim mesmo! Fala pro seu pai, Leandrão Fala pro seu pai mais um pouco de você Eu não estou podendo falar que a garota está embaçando, está tudo cheia de secreções. E aí? Secreções. Não é cadáver não? Não é cadáver. 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 E aí? Trinta e nove. E aí? Trinta e nove. Ano que vem. Plim, plim. Vamos zerar o programa. É de novo. É de novo não. 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 É de novo é oposição. Eu keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Eu feel like an outlaw. Broke my last glass jar. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. You say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind. Blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too. Because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate. And your eyes will sing a song, cause they hate the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Dropping big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a main tag. Spending the next two years as an undercover fag. Being used and abused to serve like hell. Till one day, you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song. How you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. What's up, fool? Yo, what's up, buddy? Yo. Hey, where's Creole and Raheem at, man? Yeah, upstairs coolin' out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to the field, man. Go check out Juba, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got robbed, man. What? Yeah, she got hurt, man. When did this happen? When did this happen? Freeze! Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up! Get him up! Get him up! What is that a gang? Just shut up! I don't hear your mouth! Shut up! So what's the problem? Ain't no beautiful problem! Yo, you ain't got to put this car. Get in the car! Get in the gas! Get in the car! I ain't got to go!